Ha 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 Estilo da Tony Cumber Que anda pela favela As menino Iraqueando Que é chamada de crueira E você não tá ligado É o terror, tá na pista A pavora recalcada E também as talarica Pondidos Iraqueando Que aterroriza rua Pondidos Iraqueando E os pilotos de puma O bilhão ali que chegou Dois ao terror do Obama A gente de Puma diz que também de Douty Gabana Então olha pro relógio é hora, da Mari Juana Esse é o Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca É o bondido Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca É o bondido Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca Estilo da Tony Camp, que anda pela favela As meninas iraquianas, é chamada de cruela E você não tá ligado, é o terror, tá na pista A pavora recalcada e também as talaritas O bondido Siraquiani que aterroriza a rua O bondido Siraquiani que os pilotos de burra O Biladei que chegou, dois ao terror do Obama A gente de Puma diz que também de Douty Gabana Então olha pro relógio é hora, da Mari Juana Esse é o Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca É o bondido Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca É o bondido Siraquiani do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca É meia preta, é meia branca Vitinho Detona Funk Vitinho Detona Funk Famoso é Deus, o resto é conhecido